99,5 Mais um ano que chega, vamos celebrar Uma nova esperança está no ar Temos tanta coisa pra realizar Esse é o momento de se reinventar E viver a alegria de estar mais uma vez ao seu lado Feliz demais Construindo um mundo cheio de amor e paz No ano novo, juntos de novo Na 99,5 Vamos sorrir mais, vamos cantar mais E espalhar a alegria por toda a cidade Feliz 2025 Na 99,5 A gente ouve por que gosta No ano novo, juntos de novo Na 99,5 Vamos sorrir mais, vamos cantar mais E espalhar a alegria por toda a cidade E espalhar a alegria por toda a cidade 99,5